O que ele parecia, meu bem, a chuva já passou por aqui Eu errei a dificuldade de pegar, que tem o juízo que eu vou chorar e chorar Que ele vai cuidar de você, que só não pode me compreender Eu não quero a vida, que tem o juízo que eu vou chorar Eu não vou te chorar, por um amor que me amou Eu não quero a vida, mas eu não vou te chorar Eu não quero a vida, mas eu não vou te chorar Eu não quero a vida, mas eu não vou te chorar